Olá, eu sou a professora Miriam Adalgisa Bedim Godói. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina Fundamentos da Educação Especial. Essa disciplina, ela está dividida em quatro autos estudos. No primeiro, nós iremos trabalhar a história da educação especial. Então, vamos passar por alguns marcos importantes da história da educação especial. No segundo autoestudo, nós trabalharemos as deficiências, o transtorno do espectro autista e as altas habilidades de superdotação, que compõem o público-alvo da educação especial. Na terceira unidade de estudo, nós iremos trabalhar as práticas pedagógicas, as estratégias pedagógicas, os recursos educacionais que propiciam a melhor maneira, tanto do ensino quanto da aprendizagem. E no quarto autoestudo, nós estudaremos sobre o atendimento educacional especializado, as salas de recursos multifuncionais e abordaremos também algumas práticas inovadoras e formação do professor, tanto para a educação comum e inclusiva, quanto para a educação especial. No decorrer da disciplina, nós teremos quatro momentos importantes, que são as rodas de conversas. É muito necessário que vocês participem para tirar dúvidas, para entenderem também as explicações, assim como vocês lerem os materiais propostos, os slides também que estão ali disponibilizados para que vocês aprofundem o conhecimento e que possam também participar, terem dúvidas, contribuir com relação a esse momento tão importante e necessário que são as rodas de conversas. Além disso, é necessário que vocês participem do fórum proposto, né? A partir de duas questões lá, vocês vão ver dois vídeos e através desses vídeos, vocês irão então comentar, abordar de acordo com o que é proposto. A atividade avaliativa da disciplina será uma pesquisa, que no decorrer, quando tivermos as rodas de conversas, eu aprofundarei e explicarei melhor para vocês. Desejo uma excelente caminhada, um momento de profundas aprendizagens e reflexões. Abraço a todos e todas! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma